Olá, eu sou a Ana Carolina e esse é meu VEVO TOUR. Talvez seja o melhor show da minha vida. Fazer esse show a partir do disco, acho que foi o nosso maior desafio. Como o disco é eletrônico, não tem bateria, a gente teve que fazer várias programações, trabalhar com vários DJs, que foi uma coisa que realmente aconteceu pela primeira vez na minha vida. Isso me deixou um pouco apreensiva na hora de levar isso pro palco. E aí a gente encontrou uma maneira maravilhosa, que é ter um DJ no palco, disparando as programações e ter um percussionista, que quando preciso, faça a bateria. A hora que um toca, o outro não toca, a hora que um faz. Então assim, nunca tem os dois tocando a mesma coisa ao mesmo tempo. A Ana, ela tem muita consciência dos sucessos da carreira dela, que podem funcionar dentro de cada show. Então ela já trouxe mais ou menos uma direção em relação às músicas consagradas que tem que estar no trabalho. E deu pra gente total liberdade pra que a gente pudesse alterar esses arranjos, trazendo esses arranjos pra uma concepção mais próxima do CD novo. Ela rebola, rebola, rebola Imagina um dormir a mais pensando como a gente vai resolver o vídeo, esse show moderno. E a gente chegou nesse melhor. Eu acho que tem uma coisa moderna no traço, nesse traço, na coisa de ser um acrílico leitoso. A gente fez um tratamento nos acrílicos pra receber a projeção de vídeo. Então a gente também tem esse vídeo. E eu pensei em dar uma fragmentada nisso. É quase que um vídeo-wall. Esse é um tipo de espetáculo que a gente consegue montar. A gente reproduz ele em palcos de diversos tamanhos. Tinha um músico novo e o meu... E um músico antigo tava do lado. Eu falei assim, você já tocou pandeiro ou toca pandeiro e tal? Ele falou, não. Aí eu falei, ah tá, isso aí. Aí ele olhou e falou assim, aprende logo porque ela vai fazer você tocar. A criatividade dessa mulher não tem limite. É uma coisa assim... Então ela fica querendo mais, sempre mais, sempre mais. Esse show foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Acho que vocês vão gostar também. A única coisa que eu tenho inveja de vocês porque eu queria estar na plateia também. Me levantei, tudo o que sofri me fez mais forte. Eu sei, não dá pra sofrer de novo. Ok, vamos para a próxima. 3, 2, 1... ... Tchau, tchau.